Bem-vindos, magos e magas, a mais um vídeo Speed Art. Eu já disse várias vezes aqui a importância que eu dou sobre o processo criativo. Isso me ajuda até mesmo a querer conhecer outros artistas, que é um papel fundamental da arte, né? Coletar experiências. E uma pergunta muito frequente que vocês me fazem é como eu faço o planejamento das minhas artes? Bom, a resposta talvez seja um pouco contraditória, porque eu não costumo planejar muito, ficar matutando uma ideia, fazer esboços e tudo mais. Porém, como eu já comentei também, aqui nós estamos trabalhando com uma linguagem da arte, que é a fotografia, a imagem 2D estática. Só que existem também outras linguagens, tem o Motion, tem músicas, poemas, e aqui até mesmo utilizando a música como exemplo, justamente porque a gente já sabe que existe a possibilidade de começar pela letra ou pela melodia. Pronto, é isso. Aqui na imagem, caso você esteja se sentindo bloqueado, é bem provável porque você está começando já pulando etapas, ou até mesmo pela etapa errada. Então, se não tiver dando certo, começar pensando na ideia, planejando esboços, etc. Então, mude isso e comece buscando a imagem, depois você trabalha no conceito. Bom, essa é só uma dica que eu queria deixar aqui para vocês no começo do vídeo. E eu digo mais, porque se você quer aprender Photoshop literalmente do dia para a noite, e parar de criar suas artes na sorte, independente da forma que você comece ela, então conheça meus cursos de edição e manipulação de imagens pelo site rafaelsano.com ou clicando no primeiro link da descrição. Galera, espero muito que vocês aproveitem. Vamos nessa então para mais um vídeo. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto